1h36, boa tarde na ponta da agulha com vocês aí de casa. E ontem o pessoal gostou da brincadeira do turbante, o pessoal das antigas lembrou dos marajás. Aí vieram algumas questões, né? Graçado, às vezes você tá trabalhando, né? O cara esquece a noite, toma um choppinho e emite uma nota. Imagina o trupé que a empresa faz, porque o caboclo tomou uma bebida de álcool na janta. Agora vocês pararam pra pensar que ontem, no nosso assunto do STF, os marajás de antigamente, comprando uísque, gin e vodka, tudo isso pra ser consumido no almoço. Pergunto pra vocês, será que depois que a pessoa consumiu isso tudo, será que ela tá bem pra dar decisões judiciais? Será que isso justifica algumas decisões tortas que nós vemos no STF? Fica aí pra gente pensar e a pedido da galera aí, eu vou soltar depois aí o clichêzinho lá, a pirulazinha com aquela parte do programa. Vou mandar nas listas de transmissões aí e no WhatsApp do povo também, tá bom? Bom, grande abraço pra minha amiga e irmã Sueli Noronha, hoje ela ia participar com a gente, mas não deu certo. Beijo pra você, pro maridão aí, tá bom? Tamo junto, tá? E como eu prometi ontem, aqui nós vamos pra cima, aqui nós tratamos de acordo com a lei, nós vamos em loco, verificamos se tá certo ou errado e seguimos as suas orientações, os seus pedidos, daí ó, do WhatsApp da verdade, do WhatsApp do povo, que você tem que mandar sua dúvida, sua pergunta, sua denúncia. E o que tem chegado muito pra nós aqui são reclamações sobre revendas de veículo, muitas reclamações. E aí nós temos o objetivo de mostrar o certo e o errado, separar o joio do trigo. E uma das nossas amigas que nos procurou pelo WhatsApp do povo é a Jéssica, ela tá na linha comigo. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Jéssica. Alô? Alô? Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, tudo bem. Você mora onde aqui em Rio Preto, Jéssica? Eu moro no bairro do Eldorado. Eldorado, nosso pedaço ali, onde fica só pro com. Conta pra gente, parece que você teve um problemássco com uma garagem. Eu me lembro, você me mandou um áudio, toda tristonha. Conta pra nós qual foi o problema e como é que tá isso hoje? Então, já tive um problema na garagem, né? Comprei o carro lá, tudo. E ele passou um tempo, ele começou a me dar problema de não querer pegar, né? Aí chamamos um eletricista, ele falou pra mim que tinha um problema na parte elétrica, a gente mandou arrumar, só que o carro continuou com o problema. Entrei em contato com o dono da garagem, ele levou no mecânico dele. Isso, o carro foi e voltou umas três, quatro vezes, né? Certo. Eu tive vários transtornos, eu tenho um filho pequeno, fiquei sem carro no meio da rua, teve que chamar o guincho. Só que, por último, ele começou a jogar a culpa no eletricista que tinha mexido no carro. Certo. E até falou pra mim que era pra eu procurar os meus direitos, que ele não ia me dar a garantia, não ia mais mandar arrumar o carro. Me fala uma coisa, e aí foi quando eu entrei em contato com você. E ele resolveu? E ele agora resolveu ou ainda não resolveu o problema? Ele resolveu porque eu falei pra ele que eu tinha entrado em contato com você e que você ia me ajudar a resolver o caso. Então, tá aqui a prova que realmente não precisamos nem chegar até lá, só de você dizer que está ligado aqui na Hora da Verdade e que aqui a gente trabalha com a verdade, tivemos um bom encaminhamento. Mas eu te faço uma pergunta, quando você chegou nessa loja, tinha uma etiqueta, um preço no vidro do carro na frente? Não, inclusive o carro que eu comprei, ele não estava na garagem. Ah, tá, maravilha. Olha, quero te agradecer, obrigado por nos procurar. Depois você comenta com o pessoal que fui eu mesmo que te atendi no WhatsApp, ou seja, não consigo atender na hora todo mundo, mas a gente retorna, né? Eu te agradeço por tudo, ele arrumou o carro, na verdade, porque eu falei que eu tinha entrado em contato com vocês. Então, deu tudo certo. E olha, vou contar pro pessoal de casa, ela estava quase chorando, viu, gente? Eu fiquei desesperado e fico feliz hoje de ver que teve um encaminhamento. Deus te abençoe, fica ligado aí que hoje eu vou tratar desse assunto, vou tratar de garagens. E eu fui pessoalmente, esse esforçado apresentador, esteve ali na Avenida Filadelfo Gouveia Neto, pra ver se esse negócio de falta de preço e informações sobre os veículos procede. Roda a matéria. Esse esforçado apresentador está aqui na Avenida Filadelfo Gouveia Neto, e vamos ver o cumprimento da lei. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 3º, diz de forma clara que as informações devem ser prestadas de forma adequada sobre todo produto à venda. E uma reclamação constante da população rio-pretense, são as garagens. Meu Deus, como essas garagens dão problema? Vamos agora fazer um desafio com vocês. Eu e o nosso super cinegrafista, o Diego, temos aqui um quarteirão inteiro, com várias garagens, uma meia dúzia de garagens. Vamos olhar como está o comportamento. Será que elas estão colocando o preço do veículo? Estão colocando a quilometragem? Estão colocando o ano? Estão colocando as condições de financiamento? Ou seja, será que as garagens da Avenida Filadélfica, o grande centro de comércio de Rio Preto em veículos, estão cumprindo a lei? Vamos lá, gente. Então vamos lá. Vamos de uma vez, hein? Na sequência. Primeira garagem, nada. Tem até escrito ali 100% financiado, vocês estão vendo, mas nada de preço, nada de taxa de juros. Esse outro veículo também tem a plaquinha da garagem, ou seja, está à venda, mas não tem nada. E vamos continuar. Mais veículos aqui, também só o ano, alguns acessórios, mas nada de preço também. Primeira garagem, bola preta. Vamos continuar agora. Segunda garagem, muito bem montada. Você sabe aquele ditado antigo que eu sempre falo? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Vamos dar uma olhada aqui. Os carros lá dentro também, nenhum preço, nenhuma identificação de valor também, descumprindo o artigo 6º da lei. E tem um carro aqui fora também que está à venda, tem a placa, nada, nada de preço, nada de ano, nada de financiamento, nenhuma informação. Segunda garagem, bola preta. Terceira garagem também. Carros à venda, nenhuma identificação de valor, nenhuma identificação de preço, algumas informações sobre o veículo, mas o preço, que é o que mais importa para o consumidor, nada. Terceira garagem, bola preta. Vamos continuar. Quarta garagem. Estou cansado já, hein, gente? Estou louco para dar uma bola azul. Mais veículos à venda, só o ano também. Mais veículos na frente. O consumidor sai da garagem, não sabe quanto vai pagar pelo carro, tem que perguntar. Falta preço, falta ano, falta várias informações. Então, quarta garagem, bola preta. Quinta garagem, infelizmente, chegamos ao final desse quarteirão e também veículos sem preço, sem informação. O consumidor fica realmente à mercê do vendedor. Não dá para saber. Bom, já cansei. Foram cinco bolas pretas em um quarteirão. Então, se formos seguir o critério de amostragem, a amostragem foi muito ruim. Tem cinco bolas pretas em um único quarteirão da Avenida Filadélfia. Continuando a nossa saga, estamos agora na Avenida Bad Bacite, onde também tem várias garagens. Diego, vamos acompanhar? Vamos ver se aqui estão cumprindo a lei? Olha que surpresa agradável, rapaz. Olha lá. Bem grande. O ano do veículo, os acessórios, o preço. E olha, todos os carros assim. Olha que bacana. O consumidor aqui entra e sabe realmente quanto está sendo cobrado, quanto está sendo pedido pelo carro. Será que é só essa loja? Vamos continuar. Vamos ver aqui. Vamos fazer igual fizemos na Filadélfia. Opa, boa surpresa também. Aqui também parece que tem preço. Vamos entrar nessa loja agora? Vamos invadir no bom sentido essa loja? Vamos ver se realmente está todo mundo com preço. Eu estou vendo aqui a plaquinha. Vamos ver se as informações também estão corretas. Vamos ver. Olha lá os valores. Bacana. Vamos ver um agora de perto. Dá licença, dá licença. O senhor está bom? Tudo bem? O senhor é o gerente aqui? Sim, sou eu. Olha só, Diego. Mostra lá. Posso mostrar ali? Pode. Olha lá. Olha que bacana. Olha, a marca do veículo, o ano, ano e modelo, os acessórios, único dono, quilometragem, preço. Conta para nós. Essa é a política de vocês aqui? Todos os veículos estão etiquetados? Todos os veículos estão etiquetados, com todas as características de cada carro, juntamente com os anúncios da internet. Isso facilita a venda. A visualização para o cliente é já imediata. Ele chega, tem os detalhes do carro e vem com a gente, a gente acaba esclarecer mais alguma coisa ou não. Ou seja, vale a pena cumprir a lei? Ah, claro que sim. Martelada aqui para o pessoal. Foi um alvoroço naquela Avenida Filadélfia e alguns comerciantes ficaram bicudos com este esforçado apresentador, né? Mas, na verdade, eu não disse o nome de nenhuma das garagens. Eu não mostrei as garagens que não cumprem a lei. Apenas, obviamente, por favor, nossa produtora, esforçada produtora, bola pretíssima. Não vou dar cinco bicudos porque meu tempo está curto. Então, um bicudo que vale cinco bolas pretas, tá? Para as garagens que não cumprem a lei. Artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e o preço como sobre os riscos que o produto apresenta. Pois bem, gente, não dá. O comerciante que não segue a lei, ele dá um atestado de desrespeito ao cidadão e ao consumidor. Não adianta fazer cara feia com esse apresentador, criticar esse apresentador em redes sociais. Aqui nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro. E nós sabemos fazer a crítica. Nossa crítica é construtiva. Prova disso é que eu fui à Avenida Bade Bacite e mostrei quem cumpre a lei. Então, aqui não é um programa onde a gente sai apontando o dedo para os outros e criticando. Aqui a gente mostra a lei, mostra quem não cumpre e levanta a bola, bola azul, bola azul para aquelas garagens que cumpre a lei. Um beijo para vocês, parabéns. Vocês têm que ser separados do joio e do trigo. E vou mostrar para vocês agora o porquê que o preço é tão importante estar anunciado junto com o ano do carro. Mostra o vídeo, mostra o VT. Eu quero mostrar para vocês agora o porquê dessa importância, dessa verdadeira etiqueta nos veículos, né? Estou aqui em outra revenda, todos os carros etiquetados. Olha cá, vamos lá, ó. Eu vou fotografar, olha lá, ó. Pá! Fotografei. Está agora no meu celular. Então, agora se eu chego para o vendedor e amanhã ele diz que o preço é outro, eu fotografei, eu tenho a minha prova. Mas vamos lá. Joel, tudo bem? Tudo bem. Por favor, pega para nós lá a tua etiqueta, lá do preço. Olha que interessante. Vamos ver as informações que nós temos aqui. Vamos lá. Está tudo aqui, né? Nós temos aqui o carro, combustível, quilometragem, detalhes bem pequenininhos, até tipo de, se tem volante com regulagem. Fala para a gente, vale a pena ter essa postura, dar as informações? Com certeza. Isso aqui nos ajuda a uma transparência até, né? Para o cliente saber o que ele está adquirindo, o valor que ele está pagando no referido veículo, tá? E não tem aquele jogo de número. É simplesmente ele está sendo negociado. Meu carro vale isso e esse vale isso. Porque é muito comum, né, Joel? Às vezes a pessoa vai, vai se dar o contrato de financiamento em algumas garagens que não tem etiqueta, o valor aparece outro, né? Com certeza. Isso é verídico. Bom, muito obrigado aos meus amigos José Augusto, da JS Marela, Veículos Usados. Foi onde nós gravamos essa última parte da matéria. E vocês entenderam por quê. É a prova do consumidor da oferta e o cumprimento da oferta. Eu estou cansado de ver consumidores reclamando que falaram que o preço era um, a hora que saiu o financiamento, foi assinar o contrato, o preço era outro. Isso é crime, isso é falsidade ideológica quem está sendo lesado por garagens, entra no WhatsApp do povo e manda para nós. A Só Procon, nossa entidade, vai tomar conta disso daí. Tá bom? E você já sabe, anunciar com a gente aqui é sinal de respeito, qualidade dos seus produtos e, acima de tudo, credibilidade. Na Tonelli, gente, é o lugar para você comprar seu pneu. Olha só os preços imbatíveis que eles fizeram para vocês. Pneu era o 13, a partir de R$ 129,00. Pneu aro 14, a partir de R$ 179,90. E o aro 15, a partir de R$ 199,90. E o palo de amortecedor remanufaturado a partir de R$ 49,90. E aquele kit de revisão que inclui ali, troca da correia dentada, mais tensor, mais troca de óleo, a partir de R$ 299,90. Válido para carros nacionais, R$ 1,0. Mas os outros preços também são maravilhosos. Tudo em 10 vezes, sem juros, no seu cartão aqui em Rio Preto, Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341, ou ligue grátis, 0800-500-3000. Venha para a Tonelli, no início da Avenida Nossa Senhora da Paz, aqui em Rio Preto. E depois que eu chamei a atenção da dona Diana, o carro dela já está trocando a correia dentada, que fica bem mais barato do que estourar o motor depois, tá bom? Intervalo, voltamos daqui a pouco. Boa tarde, novamente, para quem ligou agora, 1h52, aqui em Rio Preto. Você que vê esse apresentador agitado, a um milhão por hora. Sabe por que isso? Porque eu tenho uma ótima noite de sono. Ah não, além da linda companhia da minha maravilhosa esposa, claro, eu durmo no colchão Doctors, e já faz tempo, viu? E a Marcinha está aqui, conta para nós, o segredo desses colchões e esse preço maravilhoso. Vai que é sua. Então, doutor Gea, algumas pessoas acreditam que colchão não tem validade, colchão tem sim validade. Se você está acordando com dor nas costas, com dor no pescoço, 80% de chance de ser o seu colchão. E a Doctors Colchões é especialista em fabricar colchão com qualidade, com selo do Imetri, para esse mês das mães, fizemos uma super promoção aí com o nosso colchão top, que é o nosso Resiste, é um colchão de espuma, por R$ 799,00 à vista, ele está aí na promoção, é só esse mês. Então, corra, vai em uma das nossas lojas, são quatro lojas aqui em Rio Preto, nós temos loja de Mirassol, em Penápolis, ou fale conosco aqui no WhatsApp, 992738221, e aproveite essa promoção, que está sensacional esse preço. Márcia, obrigado, tá? E, gente, comprar lá na Doctors, o colchão vai chegar na casa da mamãe, ela vai ficar super feliz, você não vai arrumar um problema, depois lá no Procon, certo? Vai ter que apelar para o problema, para resolver o problema de garantia, que ali é loja de fábrica. E, por falar em Procon, o que nós fizemos? Aqui nós pegamos uma questão para resolver, nós vamos a fundo. Estou recebendo aqui hoje, nosso cliente antigo aqui já, nosso diretor do Procon de Rio Preto, o professor Arnaldo Vieira. Arnaldo, essa situação das garagens, primeiramente, eu gostaria que você explicasse para nós o que o Procon pode fazer, se o Procon de Rio Preto pode fiscalizar, e o que vocês já fizeram, até onde o Procon Municipal pode ir? Boa tarde, boa tarde a todos os espectadores. Jean, olha só, o Procon Municipal de Rio Preto, já, inclusive, tendo em vista essas inúmeras reclamações que a gente recebe, quase que semanalmente em relação a garagens, nós já estávamos em vias de mandar uma notificação para as garagens. Eu trouxe até um modelo aqui da notificação, ela ainda precisa ser completa, mas aqui tem um modelo já do que a gente vai propor para as garagens. É uma notificação explicativa. Vai falando aí, gente, eu vou colocar aqui. O objetivo é o seguinte, nós educarmos e nós explicarmos exatamente para as garagens o que está acontecendo. Muitos dos garagistas, Jean, eles têm boa intenção e muitos desses garagistas estão cumprindo exatamente aquilo que a legislação prega, aquilo que seria o correto. Porém, nós temos os casos dos garagistas que não cumprem, ok? Muito bem, o que acaba acontecendo? A fiscalização municipal do Procon, ela não ocorre, ela não existe, nós não temos setor de fiscalização ainda ativo. As fiscalizações acontecem para o núcleo regional da Fundação Procon, eles que são os autorizados e capacitados para fazer essa fiscalização. Ou seja, eles podem chegar em uma garagem, por exemplo, e fazer exatamente o levantamento das informações que nós estamos orientando os garagistas agora a se precaver. Então, nós estamos em uma ação até de informação num primeiro momento para orientar esses garagistas o que é que eles estão fazendo errado. Muitos deles, por exemplo, não colocam, por exemplo, Quilometragem do carro, se o carro é flex, se ele é gasolina, se ele é álcool, o tempo de utilização, o que seria o modelo, a versão e, principalmente, condições de pagamento. As condições de pagamento têm que estar claras para o consumidor na questão do financiamento, se o preço à vista tem alguma diferença. Tudo isso tem que estar visível para o consumidor quando ele chega exatamente na garagem e vê o carro. Nós vamos enviar essa notificação o quanto antes. Eu mostrei aqui para o pessoal, o Renato fez a imagem para nós, nós estamos, então o Procon de Rio Preto, tudo aquilo que eu falei que está errado, o Procon está previamente notificado. Exatamente. E hoje o núcleo de fiscalização conversou por telefone com a nossa produção, depois eu posso até ver como é que ficou a conversa. Só que também, professor Arnaldo, nós convidamos, existe uma associação em Rio Preto que se chama Alva, ela abrange boa parte, não a maioria, mas boa parte dos lojistas. Exato. Nós também convidamos eles para estarem aqui, questão de agenda, diz que não podiam, demos o espaço para eles, ok? Mas eu não vejo muita defesa naquela situação de faltar preço. Ah, lógico, lógico. Porque está errado mesmo, precificação tem que acontecer em qualquer situação, Jean, e principalmente o consumidor não precisa chegar no local e ficar perguntando, ou ser alvo de pegadinha, fazer um cálculo em cima de um valor do veículo e chegar a ser surpreendido depois num outro caso. O consultor de vendas lá disse no final, lá para nós, ele disse o seguinte, o jogo de números. Exato. Tem muito isso. Professor, mais uma vez obrigado, parabéns pelo seu trabalho lá. Obrigado. E a hora de soltar a notificação, passa um relatório para nós aí, nós vamos fazer um barulho em cima disso também, viu? Que aqui vocês já sabem, aqui nós vamos para cima mesmo. Agora eu quero atender o WhatsApp de uma amiga nossa, de aproveitar e mandar um grande abraço para a Catanduva, cidade feitiço, nossa audiência lá é maravilhosa, tá? A Maria Eduarda Leão de Catanduva, vamos ver o que ela pergunta no nosso WhatsApp do povo. Vamos lá. Oi, Jean, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Se alguém bater ou furtar o meu veículo dentro de um estabelecimento, eles têm que arcar com o prejuízo? Muito obrigada. Eles têm que arcar com o prejuízo? Bom, veja bem. Qualquer coisa que aconteça num estacionamento de um supermercado, uma grande loja, que ofereça, o fato de ter aquela plaquinha, não somos responsáveis por furtos, não procede. A plaquinha hoje, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende que, como você oferece o estacionamento, é uma vantagem para atrair o cliente. A partir desse momento, você chama para si uma responsabilidade. Já pequenos acidentes de trânsito lá dentro, envolvendo terceiros, erros de manobra, realmente é um dano civil comum. Não há nenhum tipo de responsabilidade, porque a pessoa pode cometer barbeiragem dentro ou fora do estacionamento. Já furto de qualquer coisa do veículo dentro do veículo, é responsabilidade, sim, do estacionamento, inclusive estacionamentos que só praticam essa atividade, mesmo com a tal da plaquinha dizendo que não é. Aquela plaquinha é conversa mole para a boa de dormir, tá bom? Amanhã, vamos receber aqui uma visita importante, nosso querido juiz doutor Evandro Pelarim, vamos discutir aquele tema, que estamos sempre tocando nele, que é a maioridade penal. Vamos discutir isso aqui, você que participou do WhatsApp da Verdade. Então, muito obrigado a todos vocês, a Copa espera amanhã, conto com vocês amanhã e a paz de Deus. Muito obrigado. e a paz de Deus.